Salve rapaziada, sou o top chave da quebrada, tudo de boas aí, suave? Pois bem, aqui na minha quebrada tá todo mundo de quarentena, mano, cê é louco? Nunca tive tanto medo igual eu tenho desse micobre aí. Me lembro só uma vez que fiquei em choque assim. Resumindo, vim falar da mina da quebrada que causou isso. Ela logo gostava de mim, João. A Maria, ela morava na Costa Norte, ali no Itaim Paulista. Tínhamos 16 anos quando estudávamos juntos na escola. Isso faz alguns anos, tá ligado? Maria sempre foi uma menina aparentemente quieta, calma, bem pontual e estudiosa. Nada a ver comigo que era conhecido como Mandrake, tá ligado? Famosinho e rodeado de amigos. Uma vez estávamos na sala de aula e Maria lia o livro. Então resolvi perturbar ela um pouquinho. Seu cabelo era grande e preto. Quase não dava para ver o seu rosto. Então chamamos ela de Samara. O pessoal já era da zoeira. Quando viu eu chamando ela assim, começaram a zoar ainda mais. E quando eu penso que ela não me dava bola, ela me chama para conversar e me pede namoro. Ei, dá bolo, parça. Na frente de toda a rapa da escola. Cê é louco. Nem pensei em falar. E na mesma hora disse para ela. Tá chamando? Eu? Mano, eu sou moleque da quebrada. E por mais estranho que fosse, começou uma chuva. Chuva não. Porque aquilo era uma tempestade. E bem determinada, estava prestes a dar o horário da gente ir embora. E a chuva não passava de jeito nenhum. E então, todo mundo foi indo embora na chuva. Mesmo, e por incrível que pareça, ficou só eu e ela na escola. Quando pensa que ela começa a ir sozinha, desesperadamente, eu fiquei de longe, tá ligado? Olhando. Falei, que fita é essa, mano? E ela não parava nem por um minuto. E aquilo foi deixando eu arrepiado. Cê é louco. Energia negativa mesmo. Quando eu penso que não pode ficar pior, acaba a luz da escola. Olhei para um lado. A doida estava lá rindo. E não parava. Ela estava lá, eu juro, mano. Então, quando eu olhei de novo, ela não estava mais lá. Mas o eco da risada dela estava. Mano, não consigo explicar. Desde que ser. Parece que foi ontem. Então decidi ir embora, mesmo na chuva. Porque percebi que não ia parar. E eu fui. Cheguei em casa, contei para a coroa. Ela disse que é coisa da minha cabeça. Pensei. Deve ser mesmo, né? Fui dormir mais tarde. Na noite. Era três e meia da manhã. Olhei para o canto da porta. E a Maria estava lá. Rindo para mim. Mas, não era o rosto dela. Era uma sombra. Mas é como se eu soubesse que fosse ela, entende? Eu senti que era. Então eu gritei. E a sombra sumiu. No outro dia, eu fui para a escola. Encontrei ela lá. E fiquei quieto. O pessoal achou estranho eu chegar calado. Mas estava com medo de contar para a galera o que tinha acontecido. E eles não acreditavam, tá ligado? Então, a Maria ficou quieta no canto dela. E como se nada tivesse acontecido no dia anterior, bateu o sinal. Fui correndo para o intervalo. Quando passei na frente da carteira dela, ela estava rindo. Com uma cara de quem sabia que estava me perturbando. Pedi logo para ir embora. Cheguei em casa e pedi para minha mãe me trocar dessa escola. Pois eu não estava me sentindo bem com a Maria lá. E aquele verdadeiro me perseguiu por dias, meses. E fora, que durante uns sete anos, eu não consegui me relacionar com ninguém. Bem, fico pensando até hoje que tipo de maldição foi aquela que me perseguia em todos os pesadelos. E você, já conheceu a Mula Maria? E você, já conheceu a Mula Maria? E você, já conheceu a Mula Maria? E você, já conheceu a Mula Maria?